Quando você encontra um sentido na vida e logo você vê uma luz no fim do túnel. No começo, ela parece bem distante e corremos em sua direção. Mas o caminho não será fácil. Obstáculos surgem para nos fazer desistir de nossos objetivos. Somos imperfeitos, ansiosos, caínos e aprendemos com nossos erros. Nesses momentos podemos observar que sempre teremos amigos que irão nos ajudar a levantar e seguir com nossos propósitos. Lembrando-nos que na jornada da vida nunca estaremos sozinhos. Nós nos levantamos e continuamos a correr. Os desafios continuam a surgir, mas difíceis. E novos tropeços aparecem para nos mostrar que precisamos estar unidos para concretizar nossa missão. Um olhar de amor, uma mão estendida nos ergueu. E recordamos que Deus nos guia nessa trajetória e sempre irá nos fortalecer. Nós tentamos correr, mas somos cercados por pessoas tentando nos impedir. E então, um desafio maior. Por vezes queremos desistir, cansados de lutar e vendo distante essa luz no fim do túnel, empurrados em um lamaçal de desespero e sem esperança. Mas, mesmo quando parece não haver saída, uma mão divina nos puxa e nos mostra o quão valorosos somos e o quão nobre é a nossa missão. Nós continuamos nossa corrida, nossa jornada. Não importa a idade, o quão longa é nossa estrada. Ao olhar para trás, vemos o tanto que já percorremos. As pessoas que estiveram e estão ao nosso lado. E o quão importantes somos para aqueles que estão começando suas jornadas, parceiros, prontos para aprender e ensinar, compartilhar esse fardo e seguir em frente nesse propósito com muita fé e esperança. Para nós, conservadores na política, a jornada para a mudança pode ser árvore, enfrentando inúmeras adversidades, mas sustentados pela verdade, pela fé em Deus, pela família e lutando por nossas liberdades. Devemos olhar para o lado e enxergar que apenas unidos conseguiremos seguir em frente, confiantes na missão divina. Apoiar Bolsonaro é isso. Um estado de espírito de mudança nesse Brasil. De que a política deve servir ao povo. De que nosso propósito é lutar para que nossos filhos e netos tenham direito a essa herança da memória de lutas e conquistas. Seguiremos ao teu lado, capitão, te ajudando, te reerguendo quantas vezes for necessário para a tua luta, pois ela é a nossa luta. Dia 25 de fevereiro, às 15 horas da Avenida Paulista, estaremos lá, nosso querido capitão, escrevendo juntos mais esse capítulo em nossa história, pois ela apenas está começando e deixaremos um legado para as gerações futuras. Com a fé inabalável e o espírito de unidade, venceremos qualquer obstáculo, sempre enxergando a luz no fim do túnel, defendendo nossos valores e construindo uma nação justa e soberana para todos os brasileiros. Somos todos Bolsonaro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti